Então, pra mim, a festa só pode acontecer se tiver sobrando. Não só sobrando dinheiro. Tem que estar sobrando tudo. Tem que estar assim, ó. A gente tá tão alinhado em tudo que dá pra gente parar pra falar de anel de guardanapo. Do contrário, não tem condição. Porque se a gente tá ainda tendo conflitos normais sobre terreno de casa, investimento, sua mãe, a minha avó e um filho e onde a vaga da garagem, eu não vou parar pra ver convite de casamento agora. É isso. Então é só por isso. Mas o resto, a coisa da vivência do casamento, pra mim… E aí, vocês quebravam altos paus de começo? Era uma coisa mais tranquila? Eu falo que os primeiros três anos foram um inferno. Foram três anos de inferno. Sabe aquela piadinha da fábrica que estamos sem acidentes há tantos dias? A gente brincava que o nosso maior tempo tinha sido três dias e tinha acontecido duas vezes só, em três anos. Era um pau até… Era todos os dias. Mas porque era nítido. Eu já tava… E é daí que vem o negócio que quando as pessoas falam… Ah, mas também os dois têm que estar pensando igual. Não, era por isso que a gente brigava. Porque nós dois não pensávamos igual. Eu já estava nessa pegada, eu já tinha aprendido dos meus relacionamentos anteriores. Então eu já tava nessa de virar pra ele e falar… Cara, o que você precisa é tomar a tua decisão. Tomou a decisão, nós vamos. E ele tava naquela… Eu vou talvez me arrepender. Será que é um dia? Será que não sei o quê? E foram três anos e nesse… Você lutou muito por ele, então… Sozinha por muito tempo. E ele não chegou a terminar? Vocês não terminaram? Várias vezes. Não durava um dia. Nunca durou. Um volta, sempre. Um voltou. Eu voltava, ele voltava. Não durava. Nunca. Acho que teve um dia que a gente ficou três dias sem se falar. Foi o máximo. Chegava a doer. Voltava. E aí voltava e brigava naquele dia. Então era muito difícil. Mesmo. Crenças completamente diferentes, vontades completamente diferentes, sonhos… Nós somos… Neto e eu somos o avesso um do outro. Eu amo viajar, ele odeia. Não é que ele não… Ele odeia. Eu gosto de Bossa Nova, Neto gosta de sertanejo. Eu gosto de assistir filme em 24 FPS, filme europeu. E o Neto gosta de Transformers. E, sabe, eu acho… Eu não acredito. Sei lá, não… Nada. Nada bate. Então hoje em dia… Só tinha amor. Só. Amor não tinha ainda, né? Paixão. Tinha vontade. Era paixão. Tinha vontade. Era paixão. E o que eu gostava, o que a gente tem em comum desde o começo, e isso me é muito bom, é que a gente tem o mesmo humor. E o humor é muito importante pra mim. É muito. Então eu tenho paixão por dar risada. Eu lembro do meu colegial com muito carinho, porque era a época que eu mais ia. Sabe aquele colegial que tem meninos engraçadíssimos na sala? A minha sala parecia um stand-up o dia inteiro. Então, apesar de não estudar, eu ia pra rir. E o Neto e eu, nós temos o mesmo humor. Então, um completa a piadinha do outro, a gente tem o mesmo… E isso uniu bastante a gente. E era a melhor química da minha vida, o melhor beijo da minha vida, era muito gostoso e tudo mais. Então, e eu já estava nessa ideia de não vai ficar adiantando trocar. Esse foi o ponto. Então, depois de tanto ter entendido, ter lido, ter visto, eu falei, cara, eu vou fixar em um e vai ser aqui. E aí, vou lutar sozinha há muito tempo e foi muito tempo. E vocês já estavam morando juntos? A gente morou juntos há três meses. É, então já foi uma convivência realmente assim, né? Não, 100% de cara. Dificílima, porque até nisso nós somos muito diferentes. E aí, vamos lá.